A cuíca da água é um animal pequeno, de 27 a 35 centímetros de comprimento, com uma cauda de 30 a 40 centímetros. Pesa entre 604 a 790 gramas. A coloração da sua pelagem é bastante peculiar, começando pela face que é bem escura, com exceção de uma faixa mais clara sobre os olhos. O corpo é acinzentado com grandes manchas escuras. A cauda é amarelada ou branca nas extremidades, tem pelo muito espessos, e são preto na base, mas é nua no restante. As patas traseiras são palmadas, mas as dianteiras não, e as usa para agarrar presas enquanto nada, impulsionadas por sua cauda e pés palmados.